Por que o jogo tá frisando quando eu aperto pra falar? Salve, salve, meu anjo, como é que cê tá, Zé? Daqui na empão? Daqui na empão, ó, é o varando, ó, LB, meu fim. Daqui na empão? Não, você é de onde? Eu sou de Goiás, mas moro no Mato Grosso agora. Entendi. Daqui na empão, meu fim, cê tá doido. Eu não vou LB, não, eu vou beitar tudo nessa p... Pareba, é sacana mesmo. Uh, Dedê! Maravilhoso, Zé. Mano, passou o menor na faca, cara, qual foi? Cadê o outro? Cara, esse menor, ele fez barulho em algum lugar. Eu escutei esse barulho, só que eu não sei de onde que foi esse barulho. Mas eu escutei um barulho. Esse barulho é do fundo do meu coração, que não tem ninguém em tapete. Eu não tô... Eu tô muito... Opa, tem que pegar a info, guys. Eu não sei onde é que o cara tá. Colado aí já, colado já. Tem ninguém aqui não? Ih, tem sim. Ah, então tá bom, pô. Ah, eu não vi nada. Eu vi também. Passou, pô, eu vi o vulto dele. Oxi. Ué. Ó, só interromper esse vídeo aqui pra avisar vocês que se vocês quiserem evoluir aí no CS com dois pés na porta e chegar chegando, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a abrir a mente de vocês, ensinar o CS correto e fazer o CS ficar bom de verdade de forma rápida, fechou? Quem tiver interessado, me chama no meu WhatsApp, clicando no link que tá na descrição do vídeo aí, ou no comentário fixado, que vai redirecionar você pra WhatsApp da mentoria, ou então pode me chamar lá no meu Instagram com dois pés na porta, fechou? O meu irmão que vai atender vocês, rapaziada. Então corre lá com dois pés, fechou? Colou o rato, pulou o rato. Colou o rato, hein? Cuidado a ruxa a costa aí. Ruxa a costa, ruxa a costa, pô. Base TR, base TR, base TR. Vai pra base. Cuidado a caverna aí, ó. Eu vou lá pegar esse menor. Pega esse 4 aqui. Ai, c***, tem um cara na janela. Morto. Só pra não, tá, pô. Cabeando, tô gravando. Não cai, velho. Esse gab é bem ruinzinho mesmo, cara. Bem fraquinho. Esse bagulho de frisando tá me dando raiva. É, amei. Ah, é quando eu aperto pra falar no microfone o bagulho tá lagando o CS, cara. Não sei porquê, ela olha. Ó, ó. É isso. Tá bugado o CS. Que p*** é essa? É o CS2, né, cara? Tá no beta. Tá no beta. Respeita o CS, hein? Ah, é o seguinte. Confio no pai. Confio no pai. Puxa B. E o bang é do Fallen. O que é a bang do Fallen, rapaziada? É tacar pra cima. Só isso. Os caras ligeiros se ruxam rato. Eu sou bobo também não, hein? Eu sou bobo, mas nem tanto. Que bang é essa, gente? Ah, alto e alto, alto e colado no bom. Alto e minha. No mercado. Se ele não pegasse de costa, eu matava ele. Eu já sabia dele. Vamos abrir esse meio aqui e vamos dar firme, rapaziada. Bora. É o tatá, filho. Aqui, ó. Toma. Ô, Gabi, você não tá tocando com o pai, né? Daqui a pouco começa a chorar, filho. Não tá trocando, filho. Eu sou muito forte, cara. É, até o lado de canal. Ali, ele deve ter ruxado o P aqui, mano. Tô sentindo tudo. Ô, nós tá botando firme no Gabi, hein, rapaziada? Eu vou pegar CT aí, guys. Vou pegar CT. Vai lá, ruxa. Se eu morrer, eu vou xingar. E aí, guys? Tipo assim, o cara viu o CT aí, né? Eu falei que eu ia morrer. Pô, tem dois caras no meu time, 0 pra 3, Zé. Eu vou abrir e vou dar nesse moleque de novo, filho. Ó, só pra ele tomar vergonha na cara dele. Ó. Aí, me bagaram a minha cara, filho. Tô cegão. Ó, rapaziada. Ó, baga aqui. Tem cara rato. Rato não tem, não. Não, mara. Peguei um. Ah, que cê é mais... O cara atirou desse jeito. Ah, mano, tem deserto. Vamos lá. Boa. Ah, o Gabi tá escondido no Moscou. Que moleque. Moscou escondido. É prêmio, é isso aí, né? Não, é competitivo. Pô, o cara tomou tanta porrada no meio que ele acabou... Ele até vazou do meio. Povarde. Aí, é f***. Aí. Vai ter roxado aqui, mano. Esse cara avança rato todo round. Vai ter roxado costas. Ai. O meu time parece uma... Sei lá, mas parece que os caras não sabem jogar CS. Olha lá. Ele tá dois caras. Zero pra três. Sobrando. Escondido. A regra é clara. Quanto mais baixo é o frag do cara no MM, mais recuado ele joga. Aí, eu falo pra vocês, rapaziada. O pessoal sabe fazer todo tipo de bomba. O cara tá zero barra quatro. Zero barra três. E ele tá fazendo todas as bombas no round. Mas acertar. Tiro não acerta nem a p***. Eu falo pra você. O CS é jogo de tiro. O CS não é jogo de bomba, não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tô falando pra você, sô. Olha lá, olha lá, olha lá. Morreu. Que da hora, mano. Eu adoro isso. Tacou a mãe toda. Morreu. Ah, ele abriu. Mano, por que que tem dois do cara no meu time escondido no rato, mano? Ô, Gê. Três caras no rato! Três caras no rato! Qual a setup do seu PC, cara? Tá embaixo aí na... No banêzinho do... Da live? É, guys. Vamos ter que carregar, guys. Vamos ter que parar de ficar jogando burro. Vou ter que dar a vida. Ele não ganha, não. Nem a pau. Se a posição ele mata no máximo e morre. Olha lá, quer ver? Olha lá. Nem f... Nem f... Nem f... Nem f... Tô botando fé, não. Ahahahah! O cara acabou minha... Ah! Para dele! Para dele! Ah! Mano, que essa f... Tá gravando? Ai. Vem. Hum, delícia. Garoto? Garoto não! Oh! Me respeita que eu sou homem macho. Macho alfa. Garoto é f... Você matou a areia aqui? Matei. Cuidado, Moscou, viu? Ih, o Gabi já tá trolando, hein? Já tá trolando. Bom dia, bom dia, René Gomes. Como é que você tá, cara? Gauréba, zica muito. E aí, Daniel? Zico nada, mano? Daniel, nós aqui no bloco de carnaval nós dois, hein? Tomei. Elos não... Não pega ninguém. Cara, me explica uma coisa. Como que esse moleque tá aberto por rato e tem três caras do meu time na carroça? Me explica. Esse Gabi é muito ruim, cara. Gabi tá soltinho, tá soltinho, hein, Tarou? Tá soltinho pra cima de mim, cê viu? Só que ele não tá respeitando o grande tarebão, sou. Eu tô empurrando tudo. Hoje eu tô abrindo e tô dando. Esquece. Vou fazer a do Fê aqui, olha. A selvagem, olha. Ah, tá bom. Tinha dois meios, ó. Olha que moleque ruim, cara. É muito bom amassar cara tóxico. Eu amo. Top 10 das Gamers Club, rapaziada. Ô, pegar top 10 é tão fácil assim, mano. Eu vou começar a jogar G.C. também. Esperar, tropa. Eu invisto em pegar o top 10 no G.C.? Mas o top 10 eu já amassei, cara. Menos o No Way. O No Way é bom. Olha a porrada que eu vou dar no cara aqui, ó. Opa, vamos abrir, vamos dar. O cara perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Tá ocorrendo, perdeu a paciência. O mesmo cara, é o mesmo cara, Lorde? O mesmo tóxicozinho lá, olha. Ele tá boladão que eu tô espancando ele. Que bela flecha, hein, cara. Ah lá, morreu. Mamã. Ai, gabizinha, que da hora. É que eu sou demais, cara. Eu também gosto de uma briguinha, né, cara? Eu sou briguento. Fala tu, Kenji. Eu sou briguento pra... Eu gosto de arrumar... De arrumar um B.O. Ai, velho. Tô comunicando com você. Ó, vocês me mataram, rapaziada. Tava fã com vocês aqui. Vocês fizeram eu morrer, sô. Tiraram minha atenção. Culpa de vocês. Manda o Pix aí agora. Eu tô boladão. Qual bloco de canal... Qual bloco você vai, tareba? Sou meio suspeito, mas prefiro os blocos daqui do meu BH. Me chama. Eu queria ir em algum lugar, mas eu nunca fui em carnaval na minha vida. Eu também nunca me interessei, não. Ah, f***. Eu sou... Eu era antissocial. Hoje eu... Hoje eu sou da p***, mano. Pode chamar que o pai vai. Chama. Onde é que nós vai? Chama nós, Azegov. Tô perguntando, tipo, cadê tu? Cadê tu? O quê, cara? Oi? Oxi. Arregaram, arregaram, arregaram. Reclama não. Arregou, hein?